Olá a todos, neste vídeo vou procurar mostrar algumas técnicas que nós podemos utilizar para descobrir as plataformas e as tecnologias que estão envolvidas numa determinada página de internet, num website. Muitas vezes, por curiosidade, nós entramos numa página de internet e por algum motivo achamos que há ali um conjunto de circunstâncias muito interessantes e que nós gostaríamos de saber que tecnologias se envolve. Ou pura e simplesmente saber que aquela página foi feita, por exemplo, no WordPress, ou no Drupal, ou no Joomla, por exemplo. Ou queremos saber se ela utiliza Bootstrap, ou até eventualmente, por exemplo, queremos saber qual é o tema ou o template que uma determinada página em WordPress, por exemplo, está a utilizar. Então eu vou-vos mostrar algumas das técnicas que habitualmente eu utilizo para conseguir chegar lá. Muitas vezes entramos numa página de internet e queremos tentar perceber em que plataforma é que ela foi feita. E isto vem do facto de sermos muito curiosos e tentarmos querer perceber que tecnologias foram utilizadas para determinado efeito numa página de internet. Existem várias técnicas para nós tentarmos perceber a partir de que plataforma é que a página foi feita, ou que tecnologias é que estão envolvidas na utilização dessa página. Uma das formas mais expeditas e provavelmente a mais antiga é nós podermos ter acesso ao código-fonte da página. Neste caso, o código-fonte da página não é mais do que o código que nos é enviado através do browser. Isto é através da internet e, portanto, aquilo que nós vamos ver basicamente são três componentes essenciais. Vamos ver HTML, CSS e JavaScript. E, no caso concreto, por exemplo, aqui do site do Google, é um exemplo muito interessante para nós percebermos que nem sempre esta técnica de vermos o código-fonte de uma página é suficiente para percebermos o conjunto total das tecnologias que foram feitas. Porquê? Porque, no caso aqui da página de internet do Google, quando nós vamos aqui clicar em ver o código-fonte, e para isso eu estou a utilizar o Google Chrome, clicamos com o botão direito do rato e vamos escolher a opção ver fonte da página, o que vai aparecer, então, é esta amálgama de letras, etc. Como podem verificar aqui no topo, tem então a instrução inicial que se trata de uma página preparada para HTML5, mas depois temos este código todo espalhado por aqui, quase elegível. Ora, esta técnica, que se chama minificar o código, transforma o código numa versão de texto mais compacto, o que permite que a página seja carregada com muito mais rapidez, obviamente que isto é subjetivo, porque não estamos a falar numa diferença abissal em termos de velocidade, mas, de qualquer forma, também tem este contratempo de nos impedir, de certa forma, de ler o conteúdo da página da forma como nós queremos. Existem técnicas depois para remover este tipo de apresentação do texto, nomeadamente sites que fazem a desminificação, se é que o termo existe, do código, mas neste caso aqui nós queremos ver as várias tecnologias que estão aqui envolvidas, sabemos que tem, obviamente, JavaScript, tem CSS e tem HTML, mas há aqui muita coisa que está misturada no meio deste código, e chegamos a uma determinada altura e desistimos. No entanto, existem outras páginas de internet onde é, de facto, possível tentar perceber qual é o código que está por trás de uma determinada página. E, por exemplo, esta que nós temos aqui é uma página feita em WordPress, e como podem observar aqui, neste cantinho, eu tenho ali uma indicação do W, e eu já vou mostrar como é que nós chegamos ali, porque se trata de uma extensão que nós podemos instalar aqui no Google Chrome e que identifica um conjunto de tecnologias que estão aqui envolvidas. Se nós clicarmos aqui, esta aplicação ou esta extensão chama-se o Appalizer, isto é, um analisador de aplicações web. Se nós clicarmos aqui, ele vai nos dizer aqui um conjunto de tecnologias que estão aqui utilizadas. Reparem, tem aqui o widget Facebook, tem o Google Analytics, tem o widget de LinkedIn, portanto há um conjunto de tecnologias externas que estão aqui associadas, e depois usa tecnologias como jQuery, usa PHP, e tem por aqui uma série de informações, tem aqui o Modernizer, que tem a ver com uma biblioteca de JavaScript, e basicamente foi criado sobre o CMS WordPress, portanto foi criado a partir de uma página de WordPress. Ora, numa página de WordPress nós temos a possibilidade de ver o código-fonte também, em qualquer plataforma nós temos, e como podem observar, em contraponto com a página do Google, aqui é muito mais fácil de perceber qual é o texto que está aqui organizado. Obviamente que isto não é o código-fonte da página, isto é o código HTML, e como podem observar tem aqui muitas informações. Mas uma das mais interessantes que aqui tem é o seguinte, vamos imaginar que nós estávamos a navegar nesta página, e achávamos por algum motivo, e não é o caso, pelo menos na minha perspectiva, mas achávamos que este template, ou este tema do WordPress, era extremamente interessante, e nós queríamos obter mais informações sobre ele. Como é que nós conseguimos perceber qual é o tema que está a ser utilizado neste WordPress? É muito fácil, quando vamos aceder aqui ao código-fonte, nós vamos procurar nestas hiperligações que aqui existem, a parte que diz respeito ao Themes. E a partir do momento em que nós vimos aqui Themes, nós conseguimos encontrar informações à frente. Neste caso ele fala aqui de um VIP, e já vamos verificar se existe um tema chamado VIP, e eventualmente existe. Se vocês não conseguirem encontrar tão rapidamente como aqui acontece, também é muito fácil, fazem aqui Ctrl-F no Google Chrome, Ctrl-F vai abrir aqui este espaço para procurar, e escreve a palavra Themes. Themes basicamente é o quê? É a pasta onde habitualmente dentro da plataforma do WordPress estão guardados os temas, as skins da plataforma. E como podem observar, ele aqui foi encontrar variadíssimas, e aqui está. Depois tem aqui este que diz VIP. Eu presumo que dentro deste espaço dos temas possa existir este, e para além deste, possam existir até outros temas. Mas neste caso concreto, se nós até fizermos um clique aqui, ele vai mostrar um ícone que lá está dentro. Se nós procurarmos aqui, WordPress VIP Theme, como podem observar aqui, o Google já me está a indicar que existe de facto um tema deste género. Obviamente quando eu entrar aqui nos temas VIP WordPress.com, nós vamos tentar ver aqui, ok? E cá está, este terá sido eventualmente, este terá sido eventualmente o template que foi utilizado para o WordPress. A maior parte deles obviamente são templates que têm um preço associado, e por conseguinte nós nem sempre temos a possibilidade de ter os templates que queremos, a não ser que pagamos este preço. Mas isto é uma forma de nós podermos verificar aqui. Obviamente que se chegarmos aqui a uma série de informações, como é o caso aqui dos Twitters, etc. Nós temos aqui muita informação sobre as tecnologias utilizadas. Normalmente quando existe a utilização de Bootstrap, etc. E se o site não foi feito em nenhuma destas plataformas, aparece aqui a indicação na importação destas matérias. Mas de qualquer das formas podemos colocar aqui jQuery, por exemplo. Ok? Como podem verificar, aparecem aqui 13 referências. E reparem que a partir do momento em que nós temos aqui esta informação, significa que jQuery está a ser utilizado. É óbvio que na esmagadora maioria dos casos, nos sites que nós visitamos atualmente, Bootstrap, jQuery, são tecnologias que são utilizadas. De qualquer das formas, temos sempre esta possibilidade de ir verificar aqui a existência deste tipo de tecnologias que são usadas neste site. Vamos ver aqui neste site que é da Academia Bielorrusa de Bailado. Este site, por sua vez, foi feito a partir do Joomla. Ok? E por isso aparece aqui o Joomla. O Joomla como Content Management System. Isto é, foi a base da criação deste website. Depois tem aqui, obviamente, um outro conjunto de informações. Cá está o Twitter Bootstrap, que é a plataforma de CSS que permite, então, para que o site seja responsivo. Temos aqui o jQuery. Temos a tecnologia utilizada, foi o PHP. E, portanto, temos aqui muitas informações interessantes. Como é que nós chegamos a esta aplicação, eu já vou mostrar. Só dar aqui mais um exemplo. Temos aqui este site, o Savan, com um aspecto muito interessante. Temos aqui produtos, etc. E, como podem verificar, este site, por exemplo, foi feito num outro Content Management System, designado por Drupal, que é também uma plataforma baseada em PHP e MySQL, etc. E cá estão, então, as diferentes tecnologias que foram utilizadas e, como CMS, o Drupal.set. Se quiserem analisar o código, ver código-fonte e têm aqui as informações estruturadas de uma forma diferente, porque tem a ver exatamente com o tipo de plataforma. Vamos, então, só referir aqui como é que nós chegamos a esta plataforma, que aqui está, que se chama o Appalizer. É uma extensão que nós podemos instalar no Google Chrome. Se nós formos aqui às definições e clicarmos na opção Extensões, eu já a tenho aqui instalada. O Appalizer está aqui ativado. Podemos ativar ou desativar. Mas, de qualquer das formas, podemos clicar aqui para obter mais extensões. Quem não tem esta extensão, escreve o Appalizer. A partir do momento em que escrevem o Appalizer, a partida já vai aparecer. Quando clicarem aqui, vai aparecer aqui esta informação. Ela já está aqui como classificar, porque já a tenho instalada. De qualquer das formas, se entrarmos nesta aplicação, vamos ter aqui a possibilidade de verificar qual é o comportamento que esta aplicação tem. É uma aplicação que está muito bem classificada, 4.7, portanto é muito bom. E, basicamente, esta é uma ferramenta fundamental para os programadores. Porquê? Porque permite-nos aqui navegar num conjunto de informações relacionadas com as tecnologias que os websites têm. Temos também um website do próprio Appalizer, que contém informações muito interessantes sobre a quantidade de sites que foram encontrados com as determinadas tecnologias que aqui estão. É muito interessante podermos aqui navegar neste conjunto estatístico, porque nos permite ter uma percepção de quais são as plataformas mais utilizadas. E, se quisermos fazer aqui o download, obviamente que ele nos vai enviar para a parte das extensões. Há um detalhe que, porventura, pode não ser muito interessante, que é o seguinte. Nós gostaríamos muito de saber se, por exemplo, uma plataforma foi criada numa determinada framework de PHP. Por exemplo, existe o Laravel, o Symphony, o Zend, o CakePHP, ou por aí fora. E nós gostaríamos de perceber como é que isso é feito. Neste caso, o Appalizer não nos identifica qual foi a framework originalmente utilizada para a criação do website. Isso é uma outra circunstância. De qualquer das formas, temos aqui muitas informações para poder analisar, para poder pesquisar, e, de certa forma, irmos à procura e descobrir novos mecanismos de podermos criar os nossos próprios projetos.